Bom dia, são dez horas e dez minutos. No projeto de cobertura das eleições dois mil e dezesseis, o Complexo Luz e Alegria dá continuidade hoje a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos municípios da região. Vamos iniciar hoje ouvindo os candidatos de Iraí. O primeiro entrevistado aqui está, é Antônio Wilson Bernardi, do PP, PMDB, PSB e PRB. Amanhã ouviremos o candidato Delciri Milani, da coligação PDT, PT, PR e PTB. Ressaltamos que todos os candidatos terão o mesmo tempo de entrevista, responderão as mesmas perguntas e vão se submeter às mesmas regras da série de entrevistas do Complexo Luz e Alegria. Todas as entrevistas serão transmitidas pela M1160, Rádio Luz e Alegria, Rádio Marabá M1080 de Iraí e FWTV. Os ouvintes também podem acompanhar as informações em tempo real nas redes sociais do Complexo Luz e Alegria. Eleições dois mil e dezesseis, patrocínio. Loja Cacipesca, toda linha de fogos de artifício para você festejar os seus grandes momentos. Zanella e Candata em Corretora de Seguros. Cantarela Engenharia Elétrica, empresa especializada e habilitada com autorização do CREA para a elaboração e assistência de projetos elétricos. Fred Temper, modernidade, profissionalismo, credibilidade e o maior showroom da região. Aromas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tijolos Bayer Stores, Palmito Santa Catarina. CB em Climatização, a pioneira da região, venda, instalação e assistência técnica profissional. Farmácia do Alemão, a pioneira em tradição e qualidade. Irvateira Barril, Sismac Informática, Tecnologia e Inovação, Laticínios Eduvave, Auto Líder Veículos, Decora Eventos, Planeja e Acessoria de Negócios, Minoarte Luminosos, Acrílico Moldado, Fachadas Luminosas, Letras em Alto Relevo, Banners, Impressão Digital e Adesivação de Portas, Sorveteria e Parcelaria Esquina, A mais saborosa da cidade, mais de 70 sabores de pastéis entre doces e salgados. EVE Reformas Automotivas, Chapeação em geral, Solda e Para-choque, Polimentos e Espelhamentos, Tudo para a reforma de seu automóvel. Centro de Pinturas Renner, Tieturbo, Joalheria e Óptica Confiança, Fotoschapa, Supermercado Bertoletti, Exclusiva Distribuidora, MR Postringer Corretora de Seguros, Madeiras Ossani, Gráfica Boscardim, Argenta Contabilidade Consultoria, Shopping da Música, Deluxo Joalheria, Rio Grandense Poços Artesianos, Farma Mais, muito mais saúde para sua família, Mecânica Fapeva, Pet Patinhas, Tomazone Imóveis, Lojas Quero Quero, Ponsone Piovesan Odontologia, Moda Pé, Lip Confecções, Deuclides Pinturas, Qualidade, Honestidade e Rapidez, Orçamento Sem Compromisso pelo Fone 9955, 7643, E Planet Shows, Os grandes eventos passam por aqui, Show da Banda Ira, dia 25 de setembro, no Salão de Artos da URI. Vamos então começar aqui a entrevista com o candidato presente no, na, na oportunidade nesta manhã de terça-feira, Antônio Wilson Bernardi, da coligação PP, PMDB, PSB e PRB. Quando lhe cumprimento, candidato, já peço a apresentação sua aos nossos ouvintes, da Rádio Luz e Alegria, da Rádio Marabá e também da FWTV. Muito bom dia. Bom dia, Celso, bom dia, estimada comunidade iraiense, caros rádio ouvintes do Complexo Luz e Alegria, AMFM e da WTV. É com muita satisfação que estamos aqui nesse momento, né, cumprimentando a todos e fazendo a minha primeira introdução aqui, me apresentando. Quem é Vilsinho? Como sou conhecido lá e como está no nome para a urna. Sou Antônio Wilson Bernardi, nasci em 6 de junho de 1965, na Barra Grande dos Foles, em Iraí, estou com 51 anos hoje. Sou filho de Anselmo Bernardi e Rosa da Silva Bernardi. Sou casado, tenho duas filhas, minha esposa Marlisa Guerra é professora, minhas filhas Carolina e Laura. Sou formado em administração de empresas e sou especialista em administração hospitalar. Vilsinho, também queremos citar aqui a presença do professor Ezequiel Tonial, que é seu candidato à vice, a quem a gente agradece. Como o senhor encara o desafio de ser prefeito de Iraí? Celso, e caros ouvintes, eu encaro o desafio de ser prefeito com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Tenho certeza que estou muito bem preparado para isso. Me preparei, venho estudando isso, estudando Iraí, pela experiência que tenho. Fiz parte da gestão, da administração 2009-2012, como secretário de saúde. Sou administrador do hospital de Iraí desde 2000, fazem 16 anos que administro aquela casa de saúde. E esse desafio de ser prefeito me coloca, me coloco na condição de preparado. Por quê? Porque para te buscar isso, tu tem que estar na comunidade, tem que estar inserido nesse contexto. Então o desafio para mim é tranquilo nesses aspectos. candidato, vamos tratar de áreas fundamentais para o desenvolvimento do município de Iraí. E eu quero começar falando sobre saúde. O que o seu plano de governo contempla nesse quesito? O trabalho da saúde e o oferecimento da saúde à população? Bom, como eu disse antes, administro o hospital há 16 anos. Então, assim, a área da saúde é uma área que eu conheço e gosto muito. Eu sempre digo que parte do meu coração mora dentro do hospital, por eu trabalhar nisso. E a saúde, nós precisamos começar pelo básico. A unidade básica de saúde tem que funcionar bem. As pessoas têm que ser bem atendidas. O nosso plano de governo prevê, e nós vamos fazer, é aumentar o número de atendimentos com especialistas em Iraí. O nosso hospital tem capacidade, a nossa unidade de saúde tem capacidade para nós levarmos o atendimento até a população e diminuir esse fluxo da população ter que ir até os atendimentos. Precisamos organizar melhor a nossa farmácia básica da unidade de saúde. Os medicamentos que são de responsabilidade da unidade precisam chegar aos pacientes no momento que eles estão tendo necessidade. Nós não podemos esperar 2, 3, 4 dias para o medicamento chegar ao paciente. Então, é uma das áreas que a gente vai trabalhar muito. Serviços das equipes de saúde da família, que é saúde preventiva, que é básico, eles têm que melhorar. Nós temos que fazer a saúde preventiva ser mais precisa, mais próxima. É muito mais econômico você trabalhar prevenção do que curar a doença. Então, nesse aspecto, a gente vai trabalhar muito forte com as equipes para reorganizar o serviço e manter as equipes no campo, trabalhando, atendendo. Não adianta conscientizar alguém da importância de determinado exame se tu não disponibilizar o exame. Então, temos que ter essa consciência também e vamos trabalhar para isso, para que quando o paciente precise de determinado exame, determinado atendimento, ele possa receber na hora. E educação, candidato? Tendo o seu candidato a vice sendo professor, qual é a contribuição que isso poderá trazer a um futuro governo e quais seriam os principais pontos que o senhor destaca aqui aos nossos ouvintes no quesito educação? Da mesma forma, Celso, assim, o professor Ezequiel, meu candidato a vice na nossa coligação, é professor e sabe das dificuldades que os municípios pequenos enfrentam na educação municipal, nessa parte. A educação começa, no nosso plano de governo, nós já temos isso, pela valorização dos profissionais. Aliás, todos os serviços do município têm que partir desse princípio. Precisamos valorizar todos os profissionais que trabalham para que os serviços sejam prestados da melhor maneira possível. Todas as pessoas que precisam do serviço, pois são os contribuintes que pagam o salário do funcionário público. Então, eles têm o direito de receber um serviço de qualidade. E nós pensamos e avaliamos isso dizendo que a valorização dos funcionários será um dos principais pontos que nós temos. Nós temos apenas três escolas municipais na área rural. Então, são poucas escolas e é onde nós podemos fazer um grande trabalho. Atendemos nessas escolas do pré ao nono ano. Na área urbana, nós temos a casa da criança como creche. E a atual administração está construindo um novo prédio para ampliar o serviço da creche. Ainda temos a educação infantil na área urbana, em parceria com as escolas estaduais. Precisamos manter, de certa forma, tudo o que vem dando certo e ampliar serviços para que nossos alunos tenham o melhor aprendizado possível. Nossos professores, as melhores condições de trabalho, pois tudo começa pela educação. Como dizia Dom Pedro II, lá numa frase dele, se ele não fosse imperador, ele desejaria ser professor, pois não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Então, a educação, para nós, é fundamental. Muito bem. Candidato, agricultura. Qual é o peso que a agricultura tem na economia do município de Iraí? E quais são as ações, que o senhor entende assim, mais urgentes, mais necessárias para que a agricultura possa se desenvolver ainda mais no seu município? Seus ouvintes, nós estamos discutindo hoje de manhã, eu e Ezequiel, justamente sobre isso lá em Iraí, antes de vir para cá. O Ezequiel está aqui do meu lado e testemunha isso. A agricultura é hoje, em Iraí, o maior gerador de impostos. Nós somos uma cidade turística, mas a agricultura é o nosso forte hoje. E nós precisamos fortalecer ela. Nós precisamos fortalecer o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Precisamos ser parceiros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não tem como eles não estarem próximos da administração. Temos que usar muito o serviço da Emater. A Emater é uma entidade, uma instituição e é um prestador de serviços para os municípios, que tem muito potencial. Temos que buscar isso mais próximo ainda da gestão. Tem uma associação de produtores de leite em Iraí, que é muito forte, e nós temos que fazê-la ficar mais forte ainda. E ela, juntamente com a Secretaria Municipal da Agricultura, tem que direcionar. Porque eu vejo no leite uma das grandes atividades produtivas. O leite é o salário mensal. Celso, nada é mais rápido que o leite. Se tu comprar uma vaquinha nova na tua propriedade e ela parir, em 30 dias tu tem dinheiro na mão. Então o leite é um dos produtos, é uma das atividades agrícolas que nós temos um olho clínico. A nossa principal meta nessa área agrícola, já entra um pouco em obras, mas ela é voltada para a agricultura, é acesso. Nós precisamos melhorar todos os acessos. De uma forma geral, as estradas, que são competência do município, mas os acessos nas propriedades. Nós precisamos que o acesso lá na Pocilga, do produtor de suínos, seja ótimo. Que o acesso no galpão de fumo, do cara que entrega fumo, o caminhão tem que chegar lá no galpão. É inadmissível que o cara tenha que carregar seus fardos de fumo numa carroça para pôr no caminhão, porque o caminhão não chega. Então, para nós, acesso é uma das prioridades. Estrada será a nossa grande prioridade na área rural. Acesso, nós precisamos fazer isso. Incentivos, tem que incentivar. Nossos produtores carecem de mais incentivo. Eles são autossuficientes. O produtor rural hoje na nossa região aumentou muito a nossa área de plantio. É bonito de passar em qualquer comunidade hoje e ver o quanto o pessoal investiu. Melhoria das lavouras, empurram umas pedrinhas para o lado e aumenta isso. Mas nós temos que incentivar. Na produção do leite, como eu falei antes, nós precisamos incentivar em todos os aspectos. Desde um troca-troca de sementes, de pastagens, um troca-troca de adubo orgânico para melhorar isso. Por quê? Nós precisamos melhorar a genética do nosso rebanho. Mas sem alimentação, o nosso rebanho segue sendo o mesmo. O potencial de ir aí hoje, nós estamos entregando em média 750 mil litros de leite por mês, produzindo. Isso gera um milhão de reais tranquilamente por mês, que gira no comércio. Mas nós temos potencial para dobrar essa produção em quatro anos. Se iniciar agora em janeiro de 2017, inseminando uma vaca com um semi-sexado, que vai produzir uma novilha em nove meses, ela vai ser uma vaca antes dos quatro anos. Então nós temos potencial e temos que investir nisso. Precisão aumentar e duplicar dentro do possível o número de pocilga de suínos. É outra atividade muito produtiva. Agrega valor às propriedades. E se tu consorciar suinocultura com leite, mais ainda. Porque tu vai ter adubação na tua pastagem de uma forma rápida, tranquila. Manter e implantar avicultura. Nós temos possibilidade de implantar avicultura no município. A JBS em Trindade do Sul oferece essa possibilidade. Precisamos de produtores arrojados, parceiros que queiram investir nisso. E precisamos incentivar mais a instalação de açudes, a construção de açudes para irrigação. Irrigação, principalmente para pastagem voltada ao leite, porque é o foco principal, é muito importante. Nós precisamos fazer com que as nossas pastagens sejam de qualidade e no tempo certo. Então precisamos incentivar os produtores a construir açudes, ajudar eles a construir açudes, para ampliarmos isso. Muito bem, candidato. São dez horas, vinte e quatro minutos e meio. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui da nossa entrevista. E já na volta vamos tratar aqui do desenvolvimento do município de Iraí. E aí provavelmente vamos abordar, com certeza vamos abordar o turismo, que também é uma importante fonte de arrecadação e de crescimento para o seu município, para o município de Iraí. Eleições 2016 no Complexo Luz e Alegria, nessa transmissão ao vivo pela Luz e Alegria AM, 1160, Rádio Marabá AM 1080 e FWTV. Nós voltaremos já a seguir com mais informações. Eleições 2016, seu voto, sua voz. 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 Se inscreva no canal. 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 Hoje temos água em abundância. A atual administração perfurou um poço de grande profundidade que está lá. Está jorrando água fora. Nós precisamos é utilizar essa água. Nós precisamos com que esse potencial seja utilizado pelos turistas. Temos que levar pessoas para lá. Nós podemos um diferenciar um diferencial em Iraí. Nós podemos usar a tirolesa associada ao nosso caudaloso Rio Uruguai, que nos premia com toda aquela beleza. Nós podemos usar a tirolesa, nós podemos usar a tirolesa com o Rio Uruguai, com o Rio Uruguai, com o passeio de barco. O camping de Iraí era disputado. Candidato, a gente tem mais uma coisa. Candidato, geração de empregos. Qual é a situação do município lá com relação ao desemprego? Mas que podem gerar mais empregos. É nessas empresas que nós temos que focar. E para isso nós temos que fazer todos esses investimentos no turismo. Nós só vamos gerar mais empregos em Iraí se o nosso turismo voltar a ser forte. Trazer pessoas. Os hotéis vão empregar mais. O comércio vai empregar mais. Mas as empresas de Iraí que existem hoje precisam desse up, desse incentivo para que elas possam empregar. Então, geração de empregos parte do princípio do investimento no turismo, Celso. Perfeitamente. E obras? Quais são as principais obras ou as mais urgentes obras que o senhor entende serem necessárias no seu município? Celso, hoje nós temos projetos em andamento de pavimentação com pedras irregulares, calçamento, como se diz, e pavimentação asfáltica no município. São as obras que estão em andamento, que devem ser concluídas. Precisamos buscar mais recursos externos, recursos do governo estadual, do governo federal, para nós poder fazer obras. Mas elas ficam nessa linha. Habitação, redes de água, que é importantíssimo. O nosso meio rural ainda tem várias propriedades que não tem água de qualidade e em quantidade suficiente para humanos e animais. Precisamos trabalhar muito nisso. E pavimentação. Nós ainda temos várias ruas sem pavimentação. Então, basicamente, essas quatro áreas aí são as áreas que nós vamos trabalhar muito com obras. Perfeitamente. Candidato Vilsinho, há déficit habitacional lá no seu município, a falta de unidades familiares, residenciais. E o senhor tem algum tipo de projeto específico para tratar isso, para tratar desse gargalo? É um outro problema, né? Um grande problema social é o déficit habitacional. E ir aí não é diferente de qualquer outro município. Temos muito. São muitas famílias que precisam de uma casa, moram em condições precárias. Os programas federais estão parados também. A gente tem vários programas encaminhados lá para diminuir esse déficit. E nós estamos trabalhando já e vamos trabalhar muito mais. Estamos trabalhando, que eu te digo, porque hoje a Câmara Municipal de Vereadores de Iraí tem um diferencial em relação a isso. A nossa coligação PP, PMDB, PSB, PRB, nós temos hoje, como vereadores que atuam no município, sete vereadores. Dos nove, sete fazem parte da nossa coligação. Então, isso nos dá tranquilidade para dizer que nós vemos trabalhando nisso. Por quê? Porque os nossos vereadores buscam muito recurso. E os candidatos que estão aí concorrendo ao pleito, nós temos 16 candidatos na nossa coligação, nos deixam tranquilos para dizer, vamos continuar esse trabalho. Porque a gente tem a perspectiva e busca a maioria dos vereadores na Câmara para continuar com isso. Então, assim, nós precisamos trabalhar muito esse aspecto da habitação. Dentro da capacidade de investimento do município, já vamos ajudar. Principalmente aquelas pessoas de menor poder aquisitivo, para recuperar suas casas ou para construir suas casas. Já existem áreas destinadas para isso e precisamos só conciliar os pontos para melhorar esse aspecto da habitação. Para equalizar o orçamento de município, o candidato viu sim, é preciso naturalmente aumentar a arrecadação e diminuir despesas. Mas como aumentar a arrecadação de um município como Iraí, por exemplo, candidato? À medida em que há históricos atrasos de repasses e nos últimos anos tem acontecido também uma queda da arrecadação do FPM, dos repasses dos recursos do FPM, que ainda hoje é um dos principais ingredientes do bolo da arrecadação de municípios pequenos. Como o senhor trata dessa questão? Quais seriam as alternativas para, por exemplo, aumentar a arrecadação do município de Iraí? Celso, em Iraí o FPM é o maior, ainda é o maior. Nós tivemos uns percalços no decorrer dos anos, perdemos muito em arrecadação de ICMS. O fechamento do posto de resfriamento de leite, como todo mundo sabe, era um grande gerador de ICMS, fechou. Nós tínhamos o atacado destro de Cascavel, que tinha uma filial em Iraí, que fazia um movimento muito grande de ICMS, mas abriu um atacado próprio lá em Gravataí, muito obrigado, Ezequiel, e nos diminuiu a nossa arrecadação. Então, dentro desse contexto de arrecadação, Celso, ela vem de encontro aquilo que eu já falei da agricultura e do turismo. Nós só vamos conseguir melhorar a nossa arrecadação se nós melhorarmos a nossa produção primária. Nós temos que crescer no meio rural, nós temos que crescer na agricultura, nós precisamos aumentar a nossa produção leiteira, nós precisamos aumentar a nossa produção de grãos para aumentar a arrecadação. E o turismo, sem dúvida nenhuma, se encaixa dentro disso também. Nós temos que tornar o nosso turismo atrativo, nós temos que ser competitivo no turismo. Sabe-se que tem várias instâncias aí turísticas que tem público. E Iraí é a mais antiga e a que está penando com esse aspecto. Então, nós precisamos aumentar o nosso potencial turístico com investimentos para trazer turistas e aumentar a nossa arrecadação. Mas precisamos muito mais da ajuda da população. A nossa população, a gente sabe por aldeia pequena e os índios se conhecem, Nós temos muitos veículos, por exemplo, que são de pessoas de Iraí emplacadas fora. E o IPVA é uma receita importante para o município. 50% do IPVA é do município. Então, nós precisamos fazer com que a nossa população se conscientize que ela é o ente que faz isso ocorrer. Não só o IPVA. Nós temos terrenos baldio lá, que o IPTU é irrisório, temos que melhorar isso. E principalmente, tudo que nós gerarmos em Iraí, ganharmos em Iraí, vamos ser bairristas, vamos comprar em Iraí. A gente faz um levantamento rapidinho assim, insumos agrícolas. A maioria dos insumos agrícolas que são usados hoje lá na nossa produção, são comprados fora. E não é porque não tem a fornecedor. Talvez preço, alguma coisa, temos que ajustar isso. Mas nós precisamos entender que dos insumos agrícolas, 17% é ICM. E se esse ICM for gerado lá por Iraí, ele retorna para Iraí. Então, ajudem. A população precisa nos ajudar. Primeiro, volto a dizer, votando em Vilcim e Ezequiel, votando 11 em 2 de outubro para nós se eleger. Mas ajudando muito mais nesse aspecto de trabalhar com Iraí, gostar de Iraí, ver Iraí como nosso. Esse é o nosso grande objetivo. Nós temos que ver a população sorrindo. Não um sorriso de festa que começa e termina no mesmo dia. Mas um sorriso de gosto de estar lá, de se sentir bem e de ter um Iraí produtivo, agradável e que muitas pessoas gostam de ir lá. E nós precisamos receber bem esse povo para que eles deixem divisas para nós lá. Candidato, o senhor tem mais exatos 3 minutos e meio. E esse espaço é seu para as suas considerações finais, para agradecimentos e para mais alguma colocação que o senhor acha interessante neste momento em que fala para a Luz Alegria, para Marabá e também para a FWTV. Celso e ouvintes, é muito importante estar aqui. E gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Sem ele, não somos nada. Então assim, agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Ezequiel que está aqui do meu lado, me ouvindo e pela parceria que nós temos. Essa coligação que se formou em Iraí, principalmente PP e PMDB, é histórica. É inédita e nós apostamos que é um divisor de águas, é um marco histórico do município. Reunir os antagonistas, os dois partidos maiores do município que têm muitos resquícios do passado, muitas mágoas, não foi fácil. Mas nós conseguimos. Eu e Ezequiel e as executivas dos partidos sentamos muitas vezes e conseguimos nos unir. E dessa união a gente espera que os resultados daqui para frente sejam os melhores possíveis. Tenho que agradecer a Rádio Luz Alegria, o Complexo Luz Alegria. Agradecer aos amigos, a comunidade iraiense pela recepção que a gente está tendo. Estamos felizes em trabalhar como candidatos e mais felizes ainda vão ficar. Pela terceira vez vou falar agora, e é disso que o político vive de voto. Nós só vamos ser prefeito e vice, viu sim, Ezequiel. Nós só vamos levar adiante todos os projetos que eu falei hoje se nós, em 2 de outubro, recebermos o voto de confiança da comunidade iraí. Esse voto de confiança, em 2 de outubro, vai ser transformado em muito trabalho a partir de janeiro. Trabalho, trabalho, trabalho. Sem falsas promessas, sem prometer milagres, porque isso não ocorre, nós temos que trabalhar. E para isso nós precisamos de toda a comunidade. Eu volto a dizer, a comunidade iraí é o ente principal dessa transformação. Nós somos, talvez os meios, prefeito e vice, nós vamos estar lá liderando. Mas com o apoio da comunidade eu tenho certeza, Celso e ouvintes, que nós vamos chegar lá. Em 2 de outubro, não esqueço, viu sim, Ezequiel 11, prefeito e vice. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos aqui a presença ao vivo do candidato Antônio Wilson Bernardi, o Vilsinho, acompanhado ele, seu candidato a vice-prefeito, professor Ezequiel Tonial, respondendo todas as perguntas nessa série de entrevistas do Complexo Luz e Alegria com os candidatos a prefeituras de nossa região. Começamos hoje por Iraí, e aqui está o candidato Vilsinho, amanhã aqui estará, nesse mesmo horário, o candidato Delcine Milani. As entrevistas são transmitidas pela M1160, a Rádio Luz e Alegria, a M1080, a Rádio Marabá de Iraí e também a FWTV. Os ouvintes também podem acompanhar as informações em tempo real nas redes sociais do Complexo Luz e Alegria. Eleições 2016. Patrocínio Loja Caça e Pesca. Toda linha de fogos e artifício para você festejar os seus grandes momentos. Zanella e Candata em corretora de seguros. Cantarela Engenharia Elétrica, empresa especializada e habilitada com autorização do CREA para a elaboração e assistência de projetos elétricos. Fred Temper, modernidade, profissionalismo, credibilidade e o maior showroom da região. Aromas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tijolos Bayer Storf, Palmitos Santa Catarina. Se bem, climatização, a pioneira da região, com venda, instalação e assistência técnica profissional. Farmácia do Alemão, a pioneira em tradição e qualidade. Ervateira Barril, Sismac Informática, tecnologia e inovação. Eu falei Sismac Informática. Laticínios Eduvave, Autolíder Veículos, decora eventos, planeja e assessoria de negócios. Binoarte Luminosos, acrílico moldado, fachadas luminosas, letras em alto relevo, banners, impressão digital e adesivação de frotas ou adesivação de portas. Sorveteria e pastelaria Esquina, a mais saborosa da cidade, mais de 70 sabores de pastéis entre doces e salgados. EVE, reformas automotivas, chapeação em geral. Soldem para choques, polimentos e espelhamentos, tudo para reforma de seu automóvel. Centro de Pinturas Renner Tieturbo Joalheria e Óptica Confiança Fotochapa Supermercado Bertolete Exclusiva Distribuidora MR Postringer Corretora de Seguros Madeiras Ossani Gráfica Boscardim Argenta Contabilidade Consultoria Shopping da Música Deluxo Joalheria Rio Grandense Poços Artesianos Farma Mais, muito mais saúde para sua família Mecânica Fapeva Pet Patinhas Tomazoni Imóveis Lojas Quero Quero Ponsoni e Piovesan Odontologia Moda Pé Lip Confecções Deuclides Pinturas Qualidade, Honestidade e Rapidez Orçamento Sem Compromisso pelo Fone 9955-7643 E Planet Show Os Grandes Eventos Passam Por Aqui Show da Banda Ira Dia 25 de Setembro No Salão de Atos da URI Queremos lembrar Que a cobertura E a O vídeo estará disponível Nos sites LuzEAlegria.com.br E FWTV.com.br O vídeo Na íntegra Da entrevista que acabamos de realizar Com o candidato Vilsinho Grande abraço a todos Amanhã voltaremos Ouvindo O candidato Delcir Milani Neste mesmo horário Pelos mesmos canais de comunicação Do Complexo LuzEAlegria E seus parceiros Eleições 2016 Seu voto Sua voz Bom dia